Olá pessoal, tudo bom? Estou tão animada porque tem uma surpresa incrível para vocês. Uma convidada que veio de muito longe para nos visitar. Apresento-lhes a Rainha Amélia. Oi pessoal, mas podem me chamar de Amélia. Rainha Amélia parece ser tão formal. Ah, mas eu adoro. Passamos tanto tempo falando de princesas, mas princesas podem virar rainhas. Então isso é para celebrar todas as rainhas. Eu sou muito fã dos vlogs da Barbie, uma das maiores fãs. E vocês sabiam que ela foi me visitar em Florávia e me encorajou a ser a líder que eu queria ser? Mas vocês repararam em uma coisa? Diferente em nós duas? Enganei vocês. Eu sou a Rainha Amélia. E eu sou a Barbie. A gente só está brincando, mas somos muito parecidas, né? Na verdade, isso nos levou a muitas aventuras. Só vou dizer que foi incrível. Ela fingiu que era eu por uma semana. É, eu fui a princesa Amélia. Eu só queria uma folga. Um tempo para ser eu mesma, sabe? Uma folga das responsabilidades reais. Então, obrigada Barbie. E, uau, nossa aventura foi demais. É, alguém tentou roubar a coroa dela. Foi uma loucura. Uma loucura. Mas, a história para outro dia. É, com certeza. Pois bem, voltando ao assunto. Hoje, vamos responder algumas perguntas sobre aventura de princesas. A primeira pergunta foi... Você ainda fala com a princesa Amélia? Eu acho que não. É, com certeza não. Essa pergunta é para você, Amélia. Qual foi a sua parte favorita da cerimônia de coroação? Minha parte favorita, provavelmente, foi... Foi quando eu pude cantar para todos no Vale Real. Eu amo cantar. E você é muito boa nisso. Segunda pergunta. Você prefere ser rainha de Florávia? Ou comer um delicioso bolo de chocolate? Que tipo de pergunta é essa? Uma bem boba. Obviamente, eu comeria o bolo. Você prefere? Não. Mesmo que comer um bolo que seja delicioso, acho que não trocaria pelo meu bem. Ok. Nova pergunta. Se você pudesse ir em qualquer lugar do mundo, para onde você iria? Eu tinha que pensar. Eu adoraria ir em qualquer lugar. Mas, acho que a primeira parada teria que ser na Tailândia. Eu amo a Tailândia. A comida. Sim, isso é tão bom. Eu tenho um livro de viagens em meu quarto. Quem você gostaria que voltasse para Florávia o mais rápido possível? Eu acho que sim. Você vai me contar aí? Sim, vamos. Ok, pessoal. Temos um grande anúncio. Estamos voltando para Florávia. Isso vai ser incrível. Você, uma vez de ler as perguntas para Bart. Primeira. Qual foi a sua parte favorita do Florávia? Oh, isso é difícil, porque eu amei tudo. A comida, as pessoas, a cultura. Mas, acho que o mais legal foi poder ficar dentro de um castelo de verdade. Segunda pergunta. Qual foi a parte mais legal da cerimônia de coração? Por onde eu começo? A dança, a comida, a festa, os convidados elegantes, tantas coisas boas. Mas a minha parte favorita foi poder surpreender o Ken. E como você surpreendeu? O Ken não sabe. Mas eu peguei ensaiando como iria me pedir para dançar com ele em sua cerimônia. Essa foi a melhor. Ok, próxima pergunta. Você ficou surpresa quando a Taffi pulou na sua mala e veio com você para Florávia? Claro que fiquei. A última coisa que eu esperava encontrar em minha mochila era a Taffi. Mas estou feliz que ela tenha ido. Ela se divertiu tanto quanto eu. Bom Barbie, foi isso. Obrigada por ter assistido ao nosso vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Não desobedeçam a rainha. Estou pedindo de coração mesmo. E porque amo seus vídeos. Aprendi qual é o melhor. Você é a melhor. Pense.